Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleiro, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre conversando com o pessoal de revenda, o pessoal da distribuição, as cooperativas que tem as suas lojas lá para levar a tecnologia da indústria que atua no agro brasileiro, o agro cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista, mas também a gente está sempre rabiscando aí vários assuntos com vários profissionais ligados ao agronegócio, porque é uma revolução atrás da outra, cada vez mais tem gente entrando no agro, novas profissões, novos profissionais, novas áreas, promovendo várias revoluções, e é para falar de revolução que eu trouxe um cabra aqui, um conterrâneo meu, que ele é mineiro também, que nem eu, para falar a respeito desse negócio de inovação, que bicho é esse, se a gente pega, põe em cima da mesa ou não, se é um negócio que está no ar, por isso está aqui comigo o Carlos Montandor, o Carlos Montandor, que é especialista agro e startup hunter da Liga Ventures. Ô, Carlos, um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? É um prazer também, Ulisses, estar falando um pouquinho aí sobre a inovação, esse ambiente empreendedor, que é tão rico para trazer novidades para vários setores, inclusive na parte agro, que é tão forte aqui no Brasil. Isso é verdade, eu já vou abrir falando, eu falei que ia brincar um pouquinho com o Carlos, porque eu gostei desse nome, Gabo, startup hunter, na verdade, eu vou imaginar que é um caçador aí de possibilidades de inovação para levar para as empresas, é isso mesmo? Errei, me corrija, fala o que é que você faz no dia na Liga. Não, é isso mesmo, a posição de startup hunter, geralmente a gente vai na corporação que nos contrata, para a gente ver quais são as dores que eles têm em diversos setores, né? Desde que seja uma inovação talvez mais discutiva, que é aquela inovação de ponta mesmo, ou talvez uma inovação mais incremental para dar um suporte na parte administrativa ou em outras áreas também, né? E o startup hunter é isso, ele vai, escuta a dor e a gente vai até o mercado buscar soluções para essas dores, né? E nisso a gente vai atrás de tecnologias que geralmente estão concentradas nas startups, né? Startups são empresas assim... Ô Carlos, pera um pouquinho, desculpa te cortar, mas é para você continuar mesmo com a sua resposta. Eu queria saber... Claro, claro. Eu queria saber, em empresa de água que você foi lá, né? Você passa uma média de quanto tempo até conseguir fazer um diagnóstico e propor para essas pessoas? Então, isso varia bastante, tá? Varia? É, varia muito, porque dependendo do que eles querem, né? De qual que é a dor dele, qual que é o setor que eles têm relacionado com essa dor e quanto aberto é a inovação que eles propõem. Por exemplo, a gente fez um trabalho recente agora com uma empresa que queria uma inovação na parte agro mesmo e só que eles queriam pegar, captar tudo do mercado com inovação muito radical, né? Aquela inovação assim, bem de ponta. E nisso a gente, em uma reunião de uma hora e meia, duas horas, a gente conseguiu já desenhar o escopo já do que eles precisavam. Porque a gente falou só com o setor de inovação mesmo, né? Que era muito aberto. Mas quando é uma dor muito específica, do setor específico, geralmente a gente conversa com times separados, né? Por exemplo, o time de produção ou o time de logística. Em cada conversa dessa com esses times específicos, a gente gasta por volta de uma hora, duas horas, talvez a gente tenha uma reunião a mais, entendeu? Mas em pouco tempo, assim, já dá pra saber como é que problema que tem, que é mais grave, que precisa ser resolvido? Dá sim, porque geralmente o pessoal já vem com uma pré-conversa alinhada internamente, né? Eles já sabem a dor do problema que eles têm, entendeu? Quando eles trazem essa dor, às vezes é mais fácil, porque a gente conversa, a gente consegue alinhar em cima dessa dor já pré-definida. Quando não tem a dor, geralmente a gente passa por outros times, a gente começa geralmente pelo time de gestores daquela área específica e vai ter pro pessoal mais operacional mesmo pra escutar. Aí já leva um pouco mais de tempo, já tem dinâmicas diferentes, com entrevistas diferentes pra descobrir essa dor. Aí já pode ler, aí depende, a gente conseguir atingir aquele ponto ou não, mas aí pode variar acima de três horas, quatro horas, com reuniões esporádicas, assim, até conseguir desenhar essa solução pra aquela dor específica, né? Perfeito, agora o cara sabe uma coisa, você tá falando de dor, quer dizer, eu tô imaginando aqui que é alguma coisa que eu tenho, que eu preciso melhorar, né? Ou alguma coisa que eu não tenho, mas eu preciso incorporar pra melhorar o que eu faço. Agora, tem também aquela coisa bem de pensamento mesmo, a gente quer entrar nessa área aqui, mas não temos nada na indústria, como é que a gente faz? Tem isso também? Não tem, com certeza. Por exemplo, eu citei esse trabalho, eles queriam abraçar várias inovações, eles não tinham foco, eles não tinham foco específico, sabia que era da área agro, mas não tinha um foco tanto na parte agrária, né, plantas, nem na parte pecuária, ou seja, abraçou tudo. E isso deixou bem aberto pras inscrições das startups, ou mesmo dos centros de pesquisa, né, quando a gente acha também grande parte das inovações dessas tecnologias subjetivas, tá? Agora, deixa, pra você continuar, deixa entrar no assunto de inovação, que é a pergunta que eu te fiz, né? Gente, eu conheci o trabalho do CARS por causa de um artigo, a gente publicou no nosso site, no agrorevenda.com.br, eu achei muito bacana pelo seguinte, porque ele falou de maneira muito concreta sobre inovação. Deu exemplo sobre inovação, que pra vocês saberem, inteligência artificial, uso de micro-organismos em nutrição, variedades novas na área de crop, de agricultura, controle biológico, ainda falou da importância do trabalho feito por agtechs que surgiram no Brasil, falou do número de evolução de agtechs no Brasil nos últimos tempos, a respeito de cultura. Queria que você falasse isso, dessa definição desses pontos aí, que você considera inovação no agro, e é um negócio muito concreto, né? Isso. Primeiro é só pra falar um pouco, o que seria a inovação no agro, a gente vai dividir a três setores principais, né? Tem o setor pré-produção, né? Que seria aquele setor, assim, pra produção de insumos, tudo que você precisa pra colocar a sua produção, tá produzindo, né? Vamos dizer assim, tanto na parte agrária, né? Pra tocar a fazenda, né? Pra tocar a fazenda. Tem o segundo setor, que seria a produção propriamente dita, né? Perfeito. E tem o terceiro setor, que seria o pós. Então, o que é a inovação dentro desses setores? É com as dores e com as oportunidades que tem em cada uma dessas vertentes. Por exemplo, o primeiro tem a parte de produção de insumos, né? Isso aí pode ter uma variedade de inovação em cima disso. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o micro-organismo, que você mesmo falou, né, Ulisses? O micro-organismo, pra substituir, talvez, um defensivo químico. Perfeito. Ou o micro-organismo, pra substituir... Soluções biológicas, né? Isso, um fertilizante. São as soluções biológicas, né? Aí vai de fungos, bactérias, dentre outros. Tô dando um exemplo dessa parte de insumos. Perfeito. Ou na parte mesmo financeira. Algumas startups são colocadas na parte financeira, até pra captação de investimento pro produtor. E faz a conversa mais fluida entre a agência financeira, né? Tipo, o banco mesmo, que tá financiando, e o próprio produtor. Isso é o pré. Na parte de produção. Na parte de produção tem maquinarias que ajudam na parte de semeadura, de colheitas. Isso a gente pode falar, tipo, de drones, de robôs. Que acompanham a evolução de cada parão, de cada planta. Isso, que acompanham a evolução de produção. Isso. A aplicação de um determinado insumo. Perfeito. A contagem daquela lavoura, seja por visão de satélite, ou mesmo por visão de drone. Onde a lavoura tá boa e onde não tá, precisa agir pra tentar diminuir a perda, né? Isso. A inteligência artificial embarcada nisso, que pega aquelas fotos, talvez, de satélite, consegue inferir que aquilo ali pode ter uma plantação com uma certa doença, meramente, assim, mas é uma coisa muito mais complexa, mas pela visão, pela fotografia de satélite ou pela fotografia do drone. Perfeito. E essa inteligência é que retira em sars. Tem a cura da planta, tudo que isso... Isso, isso, tudo. A coloração da planta. Isso. A própria coloração da planta. Isso. E tem o pós também, né? O pós seria a parte de estocagem, onde a gente tem vários sensores ali pra ver a qualidade física daquele silo. Pode fazer também a contagem pós-colheita nos silos também. Tem a parte de logística, que é fundamental. Onde a gente tem algumas startups que conseguem fazer roteirização, conseguem fazer rastreamento da parte logística pra ver qual seria o melhor caminho a criar aquele transporte, aquela carreta, ou aquele próprio... E tem que ter aquela parte também de exportação também, essa parte logística na parte de exportação. Ou seja, todos os setores que influenciam nesses três pontos, que é a pré-produção e a pós-produção, podem ter inovações, né? Isso esbarra na parte tanto biológica, inteligência artificial, dentre outros, entendeu? Ô, Carlos, e quando você fala isso tudo, você tá falando de inúmeras empresas, né? Você tá falando de inúmeras ofertas tecnológicas e você tá falando de inúmeras parcerias entre essas empresas, né? Com instituições, com outros pesquisadores pra chegar numa tecnologia, numa entre várias que o fazendeiro optou em comprar, né? Isso, e são inúmeras, inúmeras. E nessa parte agro, varia muito também o nível de desenvolvimento dessas startups, dessas tecnologias, vamos falar... Isso, e varia bastante o nível de desenvolvimento, por quê? No Brasil, principalmente, né, assim, a parte tecnológica, a parte de desenvolvimento geralmente estão mais restritos nos ICTs, né? Que são as instituições de pesquisa. Ou nos IES, que são as instituições de ensino superior, onde tem a área de pesquisa também, né? Vou dar alguns exemplos. A USP, o Unicamp, o FMG aqui em Minas Gerais, Viçosa, né? O FV, Universidade Federal de Lavas, que são dois polos bem fortes na parte de água. E também tem os institutos, o Embrapa, por exemplo. As tecnologias mais subtíticas, geralmente, são concentradas ali. A gente com muita experiência, né? Com muita experiência, com muita bagagem de pesquisa, né? Isso. E os laboratórios também são concentrados nessas áreas, né? Nessa parte de desenvolvimento. Não falo só na parte de biológica, que é mais concentrada, a biotecnologia, nesses centros, mas a própria parte de TI, de inteligência artificial, as digital também, são desenvolvidas ali. E tem essa associação. E nisso nasce, então, a startup, a gente geralmente fala de spin-off acadêmico, dentro dessas instituições, onde que fazem, então, essa ligação, melhor dizendo, essa ligação entre esse mundo acadêmico, que é um mundo um pouco mais complexo de conversar, com o mundo corporativo, e a spin-off, no caso, a spin-off ou a startup, fica nesse meio para fazer essa ligação, né? Entre esses dois. Porque aqui fala muito de pesquisa, e aqui nas grandes corporações fala muito de negócio. Então, a gente tem aqui a startup no meio, que faz esse gancho, que ela fala tanto de pesquisa quanto de negócios, né? Então, ela faz esse meio. E, na verdade, o agro é um bom exemplo disso, de como é que a indústria está se associando com gente que faz pesquisa e com a academia para fazer aplicação em campo do que tem no laboratório das indústrias. É um exemplo espetacular o agro, né? Dessa junção de cabeças e cérebros para chegar a uma solução de um problema, né? Não. Com certeza. Até por causa da abrangência que o agro tem em questão de soluções que eu falei anteriormente, né? Daqueles três principais patamares, né? Pré-produção e pós-produção. E isso abre um horizonte, assim, de ideação para esse pessoal produzir. As startups começarem a produzir tudo nesse meio aí, né? Você achou... Não, desculpa. Pode continuar. Não, e só falando, puxando aquele gancho anterior. E nesse meio também tem vários outros agentes, né? Assim, que atuam fazendo esse papel, né? A gente tem as incubadoras de empresas, né? Que as startups vão para ela. Tem as aceleradoras, né? Que às vezes tem uma startup um pouco mais avançada, onde ela é acelerada para o negócio propriamente dito. Tem os hubs, né? Os hubs que fazem a junção de todas essas conexões. O próprio Novo Hub fala, né? Fazer essa junção da academia, fazer a junção das startups, do negócio, da pequena empresa ali, com essas grandes corporações, né? E tem também a... Igual a Liga Ventures, né? Que é um papel, assim, mais de fazer essa conexão, fazer o papel de botar esses dois agentes, assim. Ou a universidade ali, o centro de pesquisa, ou a própria startup conversando com a corporação. Porque aí tem esse agente que consegue conversar com os dois, assim, né? Consegue fazer o entendimento dos dois. Eu vou pegar, deixa do Carlos, a gente está caminhando para o finalzinho do Papo Prateleira, porque o Papo Prateleira é meio curtir mesmo. Primeiro que o pessoal da internet não tem muita paciência para ficar vendo o vídeo, conversa longa, não, por melhor que seja, tá? Como está sendo o caso dessa aqui. Mas segundo, porque em vez de fazer uma entrevista de 50 minutos com o Carlos, eu prefiro fazer 10 entrevistas em 5 minutos, aí ele volta mais vezes aqui para o Papo Prateleira. Eu queria pegar o gancho que você falou da Liga, eu queria que você falasse mais um pouquinho, falasse a respeito da idade da empresa que você criou, porquê que você resolveu criar essa empresa, onde é que está a sede, como é que ela hoje está estruturada. Então, tá joia. A Liga Ventures, né, ela iniciou em 2015, né? Na verdade, eu sou um analista da empresa, né? Ela foi três founders que criaram, foram visionários na época, para criar, que sentiram que no mercado precisava de empresas que faziam de fato essa conexão, conseguiam conversar com a startup, ou mesmo com o centro de pesquisa, e conversar também com a grande corporação. Por quê? A grande corporação, embora elas sejam grandes, tem grandes inovações dentro dela, mas elas ainda possuem uma mentalidade muito fechada. É o que você citou no seu artigo sobre a cultura? E sobre a cultura de inovação dentro de uma grande corporação. E tem uma certa dificuldade, né? E saiu de uma inovação fechada, que antes era feita, fazia só dentro da grande corporação mesmo, né? E só que teve aquele estalo das grandes corporações, porque a gente não busca a tecnologia, a inovação fora da empresa mesmo. E nem precisa estar dentro de casa, né? Pode estar lá no vizinho, pode estar na outra cidade, né? Pois é, dentro da empresa é muito restrito, mas fora da empresa tem um mundo, né? Para a gente ser explorado com inovações. E nisso tem ganhos das duas partes, né? E a Liga vem para demonstrar esses ganhos para as duas partes. Que legal a proposta. Isso. Isso. Na grande corporação vai ter o grande. Você não precisa investir tanto em pesquisa e desenvolvimento, porque quem fez a pesquisa e desenvolvimento pode ser a startup ou a própria... Pesquisando para você, né? Isso. Pesquisando, né? Você pode ampliar a rede de conexões da corporação, conversando com essas empresas fora da corporação, né? É o que é muito saudável, né, cara? Isso, isso. E tira aquela visão, aquela... Aquela visão, assim, da... Você lembra do grande cara da literatura que falou assim, que é perto dos bons que nós fica melhor, né? Perto dos bons que nós fica melhor. Por isso. É ampliar a rede de contato. Sim. E para a startup, qual seria a vantagem da startup? A startup é uma empresa menor, geralmente, e ela precisa de grandes canais de conexões. Às vezes até nasce com data para morrer, né, cara? Nasce com data para morrer. É um número muito grande de startups que, de fato, vingam, né? Assim, bom, bom, bom... Segundo o seu artigo, 40% só no ano passado, em 2021. Pois é, pois é. E, nesse sentido, é... O que é o ganho, né? Que seria para essas startups, então? Seria essa conexão com a rede da própria empresa, né? Assim, ou rede de contatos dela. Seria na parte de distribuição, logística. Seria na parte de... Da parte de produção, porque, geralmente, essas startups não têm essa área de produção. Seria a parte de testes, né? Da produção piloto dessas grandes empresas. Seria na parte de investimento mesmo, né? Dessas grandes empresas. Uma aquisição mesmo da startup por essa grande empresa. É, muitas são anexadas, né? São anexadas. Viram marcas dentro das empresas, né? Aquela startup. Ou seja, tem um... Ou seja, a Liga vem, então, para fazer o quê? Para fazer, então, aquele do... Vai sair... Para mediar o negócio... Não, perfeito. Faz uma costura entre vários setores, né? Isso. Isso. Porque a gente não quer deixar a startup entrar para dentro e morrer dentro daquela grande corporação que, muitas vezes, isso pode acontecer. E a gente não quer... E a gente quer fazer também a startup entender como que é o funcionamento dentro da grande corporação. Porque eles têm um time diferente. Tudo é muito rápido. E, às vezes, a startup não consegue acompanhar. A gente faz esse meio campo, assim, para fazer uma boa negociação entre as duas partes. E isso é muito saudável, gente, porque isso fomenta negócio. Faz com que a cadeia e todos os seus atores se movimentem em vários tipos de atividade, de pesquisa e de lançamento de novas tecnologias e de novas formas de se trabalhar. E isso é bom. Toda economia forte é uma economia que motiva, que gera, que cria muita negociação, muito negócio entre todas as partes. Eu estou com o tempo, infelizmente, aqui estourando, aqui, com o Zoom me avisando que está acabando, mas eu não quero terminar antes de fazer uma última pergunta aqui para o Carlos. O Carlos, gente, ele falou muito rapidamente, ele citou a Viçosa. Por quê? Porque ele fez especialização lá. O Carlos é formado lá em Ouro Preto, naquela coisa maravilhosa que é Ouro Preto, né? Uma área forte de bioquímica que ele se formou. Depois ele fez mestrado, fez doutorado e trata dessa coisa fantástica. Eu costumo falar, viu, Carlos, que o planeta Terra é o planeta vida. Eu não, né? É um planeta que tem bilhões e bilhões de organismos, que são organismos muitos, não são vistos a olho nu, outros são gigantes, né? Então, é uma mutação, é uma coisa incessante. Por isso que o Carlos falou que o agronegócio é muito vibrante, que muda muito e muda mesmo, né? E tudo isso por quê? Movido por ligações químicas, né? Química, bioquímica, é com o Carlos mesmo. Ô, Carlos, eu queria, para encerrar aqui, te perguntar onde é que a liga pode chegar, que você vai ficar feliz aí, como quem fez bioquímica lá em Ouro Preto e que agora trabalha aí, está falando com vários atores no agronegócio. O que você espera para a empresa e para o trabalho aí do Carlos Montandon? Não, assim, a expectativa, né? Que a inovação, nesses próximos anos, assim, desponte cada vez mais. Até por causa de uma demanda, você falou, o planeta é vida, né? Exatamente. E hoje tem uma sigla, né? ISD, né? Que é a parte ambiental, social e a parte de governança. Que é muito forte. Então, eu espero que a liga consiga fomentar essas conexões, essas pequenas empresas, pesquisas dentro das universidades, dentro das startups, com as corporações de cada vez mais, para trazer para a gente, né? Assim, para o público mesmo, para as pessoas, produtos mais seguros, produtos mais sustentáveis, principalmente na parte agro, né? Assim, a gente tirar essa visão do agro, assim, o agro como vilão, não, o agro não é um vilão, o agro, ele é um... Ele é um grande agente para a produção, assim... Você citou no artigo essa questão da comunicação, né? Se apresentar do jeito correto, né? Isso. Seria, tipo, na parte de alimentos, na parte, assim, da parte de vestuário, energia, tudo o agro está ligado. O agro dá sustentação para tudo isso. E graças, então, a essas novas tecnologias, essas inovações, essas startups, a gente vai conseguir fazer essa conta, desse desenvolvimento mais sustentável, né? Isso que é o papel da liga nesse meio termo, e promovendo cada vez mais esse crescimento e essas conexões. Perfeito, gente, ó, esse aí é Carlos Montandon, esse é o homem que é especialista em agronegócio. Especialista em agronegócio, não, especialista em agro, em gente, em conexão, em juntar força e encontrar parceiros corretos para vários agentes do agronegócio, para que haja avanço tecnológico, para que haja inovação em nome disso tudo que ele está falando, em nome de um setor que hoje já leva produtos aí de alimento, de conforto e de saúde para quase um bilhão de pessoas no mundo. Eu queria agradecer demais, obrigado, Carlos, pela sua presença. Vocês vão ouvir falar mais do Carlos aqui, porque ele está no momento certo, na hora certa, no negócio certo, que é fazer todo mundo juntar força para ter ideias que por um ano, dois anos, três anos, dez anos, não importa. O que importa é que essas ideias fortifiquem, ajudem o agronegócio a produzir alimento e produtos de saúde e de conforto. E vocês vão ver mais vezes, porque eu vou chamá-lo mais vezes aqui, porque como eu costumo brincar, viu, Carlos? Tem uns grupos que eu puxo o saco mesmo, né? E um deles é o grupo de quem nasceu em Minas Gerais, a minha, a minha, e o Carlos é lá do belíssimo horizonte, a capital mineira. Gente, vocês acompanham a conversa com o Carlos Montandão e vão ver essa conversa nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorrevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Carlos também se torna o podcast Radar Água, que a gente publica aí nas plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, na Apple e no Google. E a gente está sempre conversando, como vocês sabem, com o apoio aí, com a parceria, com o patrocínio do Clube Agro Brasil e o Clube Agro Dealer, que também faz conexão, igualzinho a Liga Ventures, e igualzinho o Carlos, faz conexão entre a indústria e o cliente final que está lá na fazenda, e tem dentro as distribuidoras, através da área de dealer do Clube Agro, para que todo mundo compre bastante produto para usar na fazenda, e recebe bônus de vários programas, e usa o bônus para quê? Para comprar mais produto, para usar na fazenda, para produzir mais, como o Carlos já falou, que temos que produzir, temos que dar o braço para produzir. Carlos, super obrigado, e até a próxima, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, viu, Ulisses? Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.